Vem menina, vou fechar a porta, tá tarde já. Vem que bora, menina. Quando será que vou monetizar esse canal, eixe Maria, vai durar, hein, muito? Acho que já perdi a monetização. Já perdi, foi tempo. Já perdi, foi tempo. Já perdi. Já perdi, foi tempo. Já perdi, foi tempo. Já perdi, foi tempo. Já perdi. Já perdi, foi tempo. 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 Já perdi. Já perdi, foi tempo. 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 Já perdi. 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11